Pia, 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 vindo a todos os seres humanos, seja a gente superior, aqui fala Tannac Night e hoje eu vou jogar pra vocês Delta Run, finalmente! Eu evitei todos os spoilers, só esperando o... o... a tradução sair e finalmente saiu! Então, nós vamos começar essa aventura no capítulo 2, porque eu joguei o primeiro. Ah, mas eu não me lembro dela. Vixe, se... não, vocês esperam que eu pense alguma coisa rápida agora. Hum, tem que ser um nome? Bem, que tem um valor enorme, que diga muito sobre o meu caráter, não é mesmo? Tem que dizer, tem que ser especial. Cadê o... Ah, B, C, D, F, G, H, I, J, K... Ah, tava bem em cima. Sim, é um nome especial. É muito do meu karatê Minha personalidade está toda nesse nome Eu não sei se essas barrinhas pretas vão ficar Chris É tutorial Chris, meu bem, você já acordou? Calma Isso é uma Uma faca? Olha a faca! Não! É, e Chris matou o tutorial Acabou a história Chris, você comeu toda a torta? Que? Essa é a sua faca nessa bandeja vazia, não é? Sua! Nossa, eu tenho minha própria faca Mãe, eu tenho minha própria faca Mãe O talhar aqui é tudo dividido Ah, Chris Eu vou ter que trancar o forno de novo Nossa, Chris é Comilão Bom, sai logo da cama Está na hora da escola Não Não quero sair no... Eu me lembro Eu me lembro O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo na noite passada? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha aqui o sangue! Eu esqueci Está manchado É uma gaiola de pássaro Quando as portas estão fechadas Não há escapatória O que eu fiz? O que eu fiz com a minha alma? Eu não me lembro É a sua cama Debaixo da cama Um cartucho antigo nome Os alfagatos RPG Os alfagatos Cate, Cate Quase apagando Pode ser visto Escrito nele Em caneta em gel Quem é esse quarto? Tem cinco dólares na gaveta Do seu irmão Levar Eu tenho um irmão Gente Pega, né? É o que os irmãos fazem Você relativamente pegou E emprestado Cinco dólares Nossa, vai funcionar muito Daqui a pouco Que eu vou sofrer bullying Eu vou ter que dar dinheiro Da minha carteira Então Não é meu dinheiro Da minha irmã Enfim É assim que os irmãos Protegem uns aos outros Ok? Dando dinheiro pra eles Pro bullying Minha pós malignante Eu nasci Sua alma Nunca muda Você quer que mude? Na tela Uma pasta chamada Pasta de jogos épicos Gamers Uau Imagine É um design Muito mal feito Para um jogo Por isso que é épico Não fala assim Parece que o chefão final É uma criatura Com grandes asas Coloridas E como É um self insert Do Ajireu Parece que esse jogo Nunca vi elogiar É verdade Ajireu Ajireu é meu irmão Não é aqui Não é aqui Não é ele que é meu irmão Eu acho que é Como desenhar dragões É a primeira edição No fundo da gaveta Personagem rochada Acaba de estar com roupas Chamativas Chris Chris Seu irmão nunca vai devolver Esse livro Opa Meu irmão Rapaz É o que chamam de Você Não Posta trancada Mãe Posta trancada Um cacto Não há muito O que fala sobre ele É um bichinho Ele traduziu E tenta ser melhor Não é tempo Para eu ler livros Em geral Só de vez em quando Ok Eu sou Um ave do escritor Mesmo Eu escrevo Tragédias Ainda não é De lavar as mãos É sempre Hora de lavar as mãos O que você está falando Uma privada Dá descarga É assim Por que não Vou gastar dinheiro Opa Você deu uma descarga Na privada Eu gosto como ele Parabeniza você Por dar a descarga Parabéns Você deu uma descarga Meu Deus Eu me sinto muito orgulhosa De fazer Essa conquista Da descarga Na privada Na parte da banheira Tem um pequeno shampoo Com aroma de maçã E um galão De shampoo de pet Separatorial Não é Eu vou embora Corre muito rápido Uou Uma lata de lixo De alguma forma Tem um aroma Em flores Muito bom No lixo Nunca nem vi Passa perfume É Um pouco de pelo branco Preso no ralo da pia Eww Como é que eu não como Pelo branco Do mesmo jeito Que eu não como cabelo Na comida Eww Torta de canela Molde de biscoito Para um monte de gengibre Um monte de gengibre Porque o biscoitinho Mão ruim É um telefone fixo Mas você já tem o celular Nossa Como é que eu vejo Meu inventário Uh Céu Trim O telefone está tocando Mas você não pode pegar Você já está no telefonema Afinal É verdade Agora em todo canto Do jogo Eu vou ficar ligando É a TV Desse o espaço plugado Porém Está bem poeirada Ela está muito orgulhosa De como eu Bem Vamos indo Não mãe Eu esqueci Minha mochila Eu esqueci tudo Mãe Ai meu Deus Chris Você está Aí está você Até a Suza Apareceu antes de você Tá tentando ser engraçada Alphix Eu não te levo Aaaaa Meus ouvidos Inexistente Que isso Ai meu Deus Como é que eu faço A voz dela Eu não queria ficar Mudando a voz De todo mundo Mas Acho que eu vou ter Que mudar a voz Você calma Calma Muita calma Nessa hora Raaaa 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 Cris Não Calma Ei Cris Eu não estou enxergando nada Cris Se eu soubesse que você Ia se atrasar Eu não teria chegado Na hora Se você por favor Não chute a mesa Trata para escolher Como você trata Uma pessoa É Aí é que eu bato O meu Isso Esse aqui Eu não Tá Da próxima vez Eu chuto Para entrar Em coma Não Foi isso que eu Enfim Bom dia Classe Temos muito Para ver hoje Ah não Eu tenho que fazer A voz de Gaga Primeiro Começaremos Com uma leitura Da página 142 Algum voluntário Ah Eu acho que eu poderia ler Ah não Véi Não Passaria do Twitter Não Pelo amor de Deus Todo menos isso Não Eu encobado Sou eu Eu quero amassar A cara Desse bicho Agora Eu irei Valentemente Tomar esse golpe De humilhação Eu também Eu posso Não Por favor Pelo amor de Deus Cala a boca Página 142 Era melhor De tempos É o pior De tempos 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 Mediocas Tempos Tempos Sozinhos Claro Tenho um ótimo dia Todos vocês E por favor Não esqueçam Dos trabalhos Em grupo Chris Você Você tá bem? Você ficou Dormindo A aula Toda Relaxa Não tô irritada Só preocupada Geralmente Você só dorme Durante o começo Ah Se for possível Eu durmo tudo mesmo Pra que estudar Quando você pode dormir Pra que dormir em casa Quando você pode dormir Na escola É um ótimo Descansar Não sei que você Quebre o pescoço Deitar no Mesinha Sem cadeira Isso é abuso Estudantil Como é que ele ficou Deitado Em pé Não tem cadeiras aqui Sorte E descanse bem Hoje à noite Ok? Tá? Ok Cala a boca Alphys Parece ser incitação De motivar sinais De várias literaturas Ou seja É de manga, né? Deu seu melhor Lobo astral Mesmo nessa hora Mais escura É de manga Parece ser de um videogame E se Alphys fosse Professora E se eu fosse Professora Eu acho que eu ia botar Uma ruma de anime Meus alunos Não iam me levar A sério Essa Essa coisa Estudante parceiro Se você Não perdeu o sono Por causa disso, né? Perdi o sono Por ser parceiro da Suzy Na verdade Eu durmo melhor agora É que agora Isso afeta ou não afeta Eu não tenho escolha Nesse jogo É verdade Eu pedi o sono Por ser parceiro da Suzy Você disse Sendo muita noção negativa Chris Como sua professora Tem um limite Ao conselho Que eu posso Estou qualificada Para dar Mas se tiver interesse Eu tenho uma recomendação Tem um podcast Sobre jogos de FPS Que te ajuda a dormir What the fuck O que? Pode que eu cheguei Free Fire Não Tá Oh meu Deus Olha só Quem apareceu O zumbi da escola Você dormiu Feito um defunto Na aula inteira O que foi? Sofreu para ir Na ontem noite Foi? Eu também Chris Como eu pude dormir Depois de ontem Só Espera por hoje Apareceu tipo Anos Será que O que rolou ontem Rolou mesmo? Lancer Halsey Todo mundo Eles ainda estão Olha Você estava pensando Na mesma coisa Não é? Vambora de uma vez O entusiasmo Da Suzy Tá Tá ótimo Tá Chris É isso Hora da verdade Tudo o que a gente Esperou para ver Tá logo atrás disso aí Se A gente Abrir isso E Não tiver nada dentro A gente ainda A gente ainda Vai ser Inimigos Amigos Que seja Bora abrir de uma vez Oh my god É Esqueci o nome Tela Suzy Oh my god Noelle Ei O que diabos Você está fazendo aqui Desculpa Desculpa De encomendar Mas Eu Bem Eu sou Born E eu Vamos Para a biblioteca Para Fazer um pouco De pesquisa Para os nossos Trabalhos Em grupo E Se quiser Você Gostaria de vir também Oh my god Ela tem um crush Na bully Uau Chris Você pode vir também Quer dizer Nossa Eu estou aqui De vela Incrível Tipo A gente está Tipo Num rolo Com Chris Me ajuda aqui O que a gente Diz Dando um rolé A sorte No armário Crime E agora Não só Peguei Eu estou Esqueci A gente está Puxando Uma fumadinha Aqui No armário E tudo mais Nada de drogas Crime Dando mesmo Os dois são ruins Ah Crime Você sabe Só comentando Crimes Só vamos Cometer uns crimes E ir Pra cadeia Pra sempre Mó bosta Mó bosta Bem É Isso soa Só Divirta-se Vocês Eu estarei Na biblioteca Chris Se você pudesse Levar ela Depois Seria muito legal Pra mim Mas Cris Espero Cris Que doideira Foi essa Porque a Noelle Me Pediria Pra fazer O dever de casa Com ela Vontade de morrer Ela está querendo Repetir de ano Espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Cris Você reparou Como ela estava Nervosa ou não E tipo Toda tímida e tal Cris Você não acha Que ela Que ela sacou As nossas identidades Secretas É isso É isso que você Pensa Típico Típico Meu Deus Parade Mudou das trevas Mudou das trevas Isso é o nome Sério Putz A gente tem que esconder Isso Cris É uma parada Nossa Saca É nossa Não Mais ninguém Mas tudo bem Então tá Já estamos demorando Demais Bora lá Uau Droga Gente Não façam drogas Depois de uma cheirada É isso que acontece Você vira O Barney E o Smurf Você vira Um Barney E o Smurf E ainda cai de Pose Heroica Ótimo Ei Chris Você tem medo De caminhar devagar Em todo lugar Eu sei que você Tá tipo Pegando leve Mas Você pode correr Sabia Você se lembrou De água Do botão X E se eu continuar A andar devagarzinho Eu acho que Eu vou continuar A andar devagarzinho Só pra Deixar Suzy com raiva Chegamos Olha o Ralsei Ele tá sem o chapéu Faz tanto Tanto tempo Passou Eita Espera Eu não fiz a voz Passou quanto tempo Tipo Um dia Ah Isso é um pouco É pouco Não é É só que Eu nunca tive amigos Antes Então eu nunca esperei Tanto tempo Para ver de novo Também Ó o Ralsei Ele é carente Dá um abraço Nele Chris Por favor Tá Acho Acho que A gente Vai tentar Não te matar De solidão Acho Aposto que o Lancer Quer ver a gente Também Né Pera todo mundo Ei Peraí Onde o Lancer Está Esse é o nosso Novo Jogo Onde é que tá Todo mundo É porque Eu lancei Meu BFF Cadê Todo mundo É verdade Eu lancei O BFF Delon Mas enfim Eu não me lembro Ele era O chatinho Né Nossa Eu acho Todo mundo chato Em Deltar Unif Mentira Não se preocupe Suzy Você os verá Em um instante Só espera aqui Tudo bem Tá Nerd Ei É melhor que isso Não seja nenhum Tipo de pegadinha Chris Eu posso te pedir Uma coisa Eu preciso que você Volte para o mundo Da luz E vá até a salão Antiga para o leste Das portas da mar Tu sabe Que eu sei Que é leste Oeste Tu acha que eu sei Eu não fiz curso De geografia Pra isso Lá dentro Pegue tudo Que está no chão E traga tudo Pra cá Por favor Não 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 trago não Porque você não traz O que é isso Parece uma loja Mas eu posso estar trancado E não tem ninguém Lá dentro E o que é isso aqui Está trancado Chris Vai até a sala antiga E traga tudo De volta pra cá Fica no lugar Onde você Encontrou o mundo Da luz da última vez Eu não me lembro Se eu para o leste Eu saio do mundo Da estrava Do leste É o direito Da esquerda Não lembro Oh Salve Opa Você viu pela primeira vez Ontem Você se enche Com o poder Da noxalgia imediata Eu não tenho noxalgia Porque eu não me lembro É verdade Tá bom Então Você não vai colocar Seu chapéu De volta Por que? Eu era mais fofo Antes? Tu era Não É só É só acho Você acha que eu estou mais fofo Agora Você acha que eu estou mais fofo agora? Boa Não sei Era só mais legal ver Menos de você Antes De você ficar fofo Mas não venha ao caso Você está me fazendo corar Admito Alô Suzy Ele está mais fofo Os escombros de chão Parecem ter sido limpos e bonitos Alguém por aqui realmente Se preocupa com os detalhes Eu não me lembro O que tinha aqui antes Ninguém está olhando Abraçar o boneco Abraça Você abraçou o boneco Nada de errado Com uma fufurecha Na sua vida Você está toda abraçada Tá bom Aqui era por reino Vai estar trancada Pode ser que nunca mais Se abra novamente Ah é A gente Trancou Não foi? Trancou A gente selou a fonte Eu acho Não lembro Uh Vamos voltar a ser Menos Smurf Desmorfar aqui Ups Lash Creio que seja aqui A parte está trancada Então não é essa Eu falei Eu não fiz Com a geografia Caramba Ops É esse aqui Você recolheu Toda bagunça do chão Ups E transformou Minha bola Pula de hipo Epoeirada gigante Nossa Chris Eu nunca soube Que você tinha Esse talento Mas pra que eu estou Tralhando certas coisas Aqui mesmo Aquilo é o Squidward Aquilo é o Lulululululululululululululululululululululululululululululululululu Tá bom. Ah, desculpa, velho. E agora eu tenho que ir para o leste de novo. E como o Chris está indo? Ih, está indo bem, Tori. Você destaca bastante nas aulas. É uma grande estrela. Ela olha assim para eu com as coisas em cima. Eu sou uma estrela. Está vendo como é que eu carrego essas coisas na minha cabeça? É um ato que não se vê todo dia. Oh, que maravilhoso. Não faz nada de estranho, não. Não, Chris sempre... Ela olhou... Você sempre age super normal. Bem que a Lívia, eu só estava um pouco preocupada ultimamente. Só ultimamente. Fique de boa também, Elphys. Fique de boa. Nossa, Toriel, usando a linguagem jovem. Uau, sou eu, leigos radicais. Isso eu sempre estou sendo para você, tá bom? Obrigada. Não pode deixar sua mãe saber que você está balançando uma grande orbe de lixo. Por que não? Eu tenho certeza que ela ia se orgulhar de mim. Eu tenho certeza que ela não ia se preocupar de eu estar fumando. Oxe, para onde foi? Ei, Chris. Então, onde é que está todo? Mundo? Oh, my God. Só pera aí. Eu tenho que fazer a voz. Qual é uma voz boa para ele? Oh, my God. Eu não me lembro de mais nada. Eu lembro de poucas coisas, mas eu me lembro que ele... Sabe só quem voltou? Oh, palhaços. Lance. Ei, isso aí é uma batida secreta. Ei, Chris. Porque a gente não tem isso, Chris. Porque a gente não tem essa batida secreta. Ei, Chris. Sei lá o que você fez, mas... Está todo mundo aqui. Mas... O que aconteceu com o castelo do lance? Sumiu. Sumiu. Isso. Quando eu criei seu alfonte. Aquele mundo das trevas desapareceu. E ela voltou a ser uma sala de aula normal. Então, pera. A gente estava no outro lado. Era uma sala de aula? Eu não me lembro. Então, onde é que o... Ah, eu esqueci. Então, onde é que o Lance vai morar agora? Não se preocupe, Suzy. A gente vai tomar o castelo do Rousey para a gente. Yeah. Crimes. Chris, com você está tendo para causar habitantes do mundo das trevas. O poder da nossa fonte. Vai transformar essa cidade cada vez mais. De agora em diante, os inimigos que poupamos serão recrutados para a nossa cidade. Então, vamos continuar poupando os inimigos, ok? De qualquer jeito, que tal a gente sair para dar uma olhada ali, por aí? Podemos ir para o norte em direção ao castelo. Tenho uma surpresa especial para te mostrar lá. Ai, deu. Ha, ha! Não se eu me surpreender antes. Chris, o último a chegar lá é o ovinho fresco e perfumado. E ninguém quer ser cheiroso aqui. Qual é, Chris? Você vai deixar ele ganhar da gente? É nesse momento? Suzy, você está enganada? Eu vou lentamente andando. Ha, ha! E agora tem muita coisa. Ah, eu me lembro desse cara. Ele fala todo estranho. Ah, vós nos transportarás para a cidadela do castelo. E de verdade, uma magnifilique cidadela de castelês é arte. Mas, porém, isso... Hum... Algo está a faltar-lhe emoções. Poderiam vocês, por acaso... Eu não sei como é que fala... Trazeria para cá um governantes malignos. Ou algo do tipo... Já tem o Suzy para encher o saco e o... Bolinha de... Sei lá. O Sansa Azul. Bolinhas. Parece que o Copassão gosta desse lugar. Ela espera que você também goste. Obrigada, Copassão. Bem-vindos à padaria top. O geral do nosso chefes especiais nos assados é top demais para a classe deles. Mas é uma padaria, não é, italiano? Ou será que é italiano? Não sei, esse cara não parece italiano. Boas pois, bem-vinda à padaria top. Ele não parece italiano. Eu sou o ferreiro... Ferreiro da padaria Malhos? Eu não sei para que servem essas ferramentas estranhas. Mas usando as minhas habilidades, eu posso fundir itens para criar itens novos. Ah, eu sei não, velho. Eu não tenho arma. Bom, qual é a sua técnica de qual você fala? Ele não é da padaria? Ué, você não foi para o castelo? Ué, eu sou o chefe Lutzer. Experimentem meus deliciosos cupcakes feitos à mão. É lição de graça. Por um preço. Qual é o preço? Zero dólares. Brá. Brá. É zero dólares. Você é? Eu agora os declaro. Cookie é mulher. Cookie lance foi colocado em... Eww, não. Tira, tira, tira. Não quero cookie. Tipos aqui, pelo amor de Deus. Café. Olha, esse é o cara italiano. Mamma bimba, eu queria ser o dono da padaria, mas... Alguém já está trabalhando lá. O café aqui serve doce, mas que desgrama. Que tipo de coisa humilhante vai acontecer agora? Mas é... Uh. É uma cama para três pessoas ou pessoas com três cabeças. Que? Esse aqui não é um clube? Por que a pessoa dorme num clube e eu? Eu sou o mestre das batalhas, me pergunto sobre batalhas. É, e tem agora. Eu acho que eu preciso, né? Nossa, mas tem financiamento. Nós falamos em atingir sobre o nosso braço. Eu não vou discutir. Ele fala rimando. Raspão. Quando os valores miram e você tenta mover-se devagar. Eu vou mirar onde estava, então... Aonde você irá. Ganha vantagem e se mova de pouco em pouco. Você vai ganhar pá sem levar nenhum soco. Eu odeio como ele rima, meu Deus. Mentira, eu não odeio. Eu acho criativo. Cara, eu queria falar rimando. Mas sim, porque... Falar rimando parece que você sabe muita coisa, mas... Nem sempre balançam como parecem ser. Quando maior forem, menos tem a temer. Você só vai se machucar chegando perto do centro. Aprenda a mãe com orgulho e treinamento. E o bloco se adorou aqui. Realmente um dojo para pessoas que tem formatos normais. Normais? Eu vou treinar meu eu para o torneio. Que torneio, gente? Do que vocês estão falando? Vocês estavam tudo na sala de aula. Pelo visto, lutar não estava nas cartas. Você teve muita sorte só. Espero que não encontre com meus amigos. Nossa casa é um dojo. Me dá vontade de lutar. Não podemos ir dormir? Não é isso. Por que a casa deles é um dojo? Pelo visto. Ei, chefia. Chefia. Hehe. Fico tão feliz de ter um chefe legal. Dá até vontade de chorar. Mas eu não vou. Eu estou no trabalho. Eu vou chorar em casa. Com as crianças. Chefia. Você é forte, mas tem muito tempo para aprender. Mas tem sempre tempo para aprender. O próximo passo depois de tutoriais é o treinamento. Então, eu e os caras construímos um dojo. Complete nossos desafios de batalha e ganhamos prêmios fabulosos. Enquanto isso, você talvez queira ficar um pouco mais forte. Vamos fazer ser o mais forte, chefia. Ok. Desafio. Eu não me lembro. Desafio prêmio. Zé racha a desculca. Poupança do Zé. Coitado do Zé. Aprenda a poupar com o campeão. Alcança o CPA sem levar o dano. Você consegue, chefe. Sem levar dano. 100 reais. 100 dólares. Revanche da treva. Santo do País. Não é mais o aniversário da treva. Ela não vai pegar. Eu quero isso aqui. Quem é o Zé, hein? Oh, hello. Raspe. Raspe o quê? Socorro. 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 Eu não tô tão enferrujado, né? Eu não tô tão enferrujado. Quase. Chega! Ué, foi, acabou? Uma incrível batalha, mas eu não fiz nada. Compre um destaque seu prêmio. Recebeu 100 dólares. Uau. Tá. Eu acho que ele é o Zé, então vamos pegar todas as poupanças dele, porque não, né? Chefian. Você pode agir e poupar no mesmo turno. Se você sabe que agir com o Chris vai dar 100% piedade. Poupe no mesmo turno com a Suzy ou o Ralsei. Zé, racha o duro e escobe o quebra. Tá. Vamos agir. Checar, babear. Zé, quebra a batalha. Poupar. Ah, se vai poupar, não sei. Vai aqui. Você raspou a barba mal feita do Zé. Racha, desculpa. Uh! Incrível. Só se poupou o Zé, racha o duro. Não sei poupou o Zé, racha o duro. Ah, chefia. Você já me poupando? E se foi? Espere um segundo. Eu tenho outra coisa pra lembrar. Chefia. É uma coisa que deixa o inimigo cansado. Se agir, vai fazer o inimigo cansado. Use o pacificado Ralsei na hora. E né? Pacificado é uma magia. Então você precisa de PA. Gaste um turno de fideiro pra ganhar PA se você precisar, chefia. Ah, eu tenho que... Ah, eu tenho que... Eu preciso me defender. Não, não. Preciso me defender. There you go. Suzy contou mais histórias sobre o surrar o inimigo. O inimigo ficou cansado. Sim, eu vou te quebrar a cara. Ele dorme. Zé, racha, desculpa, bebeu café. Zé, racha, não está mais cansado. Chefia, você já me poupou pra dormir. Quer dizer, você não está deixando cansado. E o seu pacificar, chefia? Tá. Agora eu posso usar o meu pacificar, né? Suzy, contou mais histórias sobre o seu inimigo no meu passado. Ralsei não usou o pacificar. Você conseguiu, chefia? Se você conseguiu poupar direto, batalhas vão ser mais rápidas e é isso? Vai ser mais rápido que espancar a pessoa? Eu acho que não. Comprou de esquecer sobre mais. Como a gente vai na rota pacífica, que aparentemente tem isso agora. Vamos poupar. Essa aí está poupando todo mundo, né? Você recebeu a poupança do Zé? Um real, porra! Zé! Está gastando com o Zé, porra, nosso. Ou não está gastando, não sei. Só falta você! O que o ganho está dando pausa? Treva está sobre o palco. Treva. Tópico. Mais tempo para adivinhar. O que é isso? Escolha um tópico que o Treva goste. Como é que eu vou saber? No aniversário. Não, valeu. Errado. É tão ruim assim. Meu dojo. O que? Está horrível. Vocês duas, por favor, parem. Socorro! Socorro, socorro! Não! Ah, que bom que eu defendi. Gente! O que é isso? Eu preciso de um tópico longo. Como é que eu vou saber o que elas gostam? De qual tópico que a Treva goste? Surrar. Número 2. Dançar. Dançar. Ok. Acertou. Nada mal. Foi bom. Legal ver vocês não. Por favor, ignore elas. Agora que vocês morrem. Nossa. Ah! Gente! Ih! Eu não tenho olho para isso. Trevichar comentando sobre o código medente de qual. Eu posso poupar? Ah, não. Está 25% só em poupar. Vixe. Tá. Tópico. Eu tenho magia. Ah, essa magia é de... Tá, calma. Se eu poupar, ela aumenta? Eu preciso de vida. A Ralsei está morrendo. Ah, não. Pera. Eu vou defender. Oh! Ralsei está morrendo muito. Nossa, coitado. Escolha o tópico que a Treva goste. Que nem que a surra fecha. Acertou. Nada mal. Foi bom. Ralsei usou o prece de cura. Não sabe de nada, idiotas. O quão bem você se conhece? Sinto muito por isso. Peraí. Oh, Jesus. Ah! O que é isso? Eu sou iniciante! Ah! Ralsei! Eu vou acabar matando Ralsei. Então ela faz um trio de sorrisos terríveis. Ainda está em 56%. Ainda está em 56%. Escolha o tópico que a Treva goste. É só escolher o que é diferente. Acertou. Nada mal. Foi bom. Agora. Ok. Calma. Esse aqui é mais de boa. Ah! Ah! Consegui. Dá 90%. Agora é só eu poupar com a Suzy. E usar a magia. Prece de cura no Ralsei. Escolha no tópico. Fura. Acertou. Nada mal. Foi bom. Suzy poupou a Treva. Yeah! Nossa, nem morreu. Nossa, que denso, mano. What the fuck? Eu não me lembro como é que é. Eu sou muito ruim em desviar. Comprei o dia e conquistar seu prêmio. Você recebeu o sanduíche falso. É o sanduíche? Acabou? Eu não posso mais tirar dinheiro de você. Você é meu banco, cara. Ah, vamos embora. Já foi. Já foi demais. Tchau. Ainda tem essa loja que eu esqueci. Sejam bem-vindos, viajantes. Tá, vamos conversar. Hum, então agora estamos na cidade do castelo. Bem, agora não faz diferença pra mim. Enquanto eu estiver na minha loja, essas paredes não vão mudar. Mas, de alguma maneira, eu suponho que é um pouco divertido ver vocês de novo. Tenho certeza de que vocês três terão uma aventura interessante. Eu só acharei aqui oferecendo as tralhas de sempre. Quando encontrarem grandes tesouros, tenho certeza que terão poucas razões pra voltar aqui. Mas, se tiverem tempo de sobra, vou lhes oferecer um biscoito e uma dica. Presa, não é como se eu me importasse. Vejo vocês numa próxima. Ou não. Nossa, cara. Por favor, não diga sim de mim, não. É, eu posso ligar. Por que eu posso ligar daqui? Eu posso ligar daqui? Eu quero ligar. Usar... Jogar a chave... Celular. Você tentou ligar no celular. O que é isso? O que é que tá acontecendo? Você não viu nada além de lixo. Foi o gasta falando. Lixo. Sou lixoso. Ok, vamos continuar. Já fomos tudo. Não fomos. Oi, tem uma coisa nova aqui. Ah, eu esqueci que era pra eu andar e não correr. Ai, velho. Nem eu tenho paciência pra isso. É um manual leotópico. Recrutas. Se você poupar ou pacificar inimigos suficientes do mesmo tipo, eles vão ser recrutados. Recrutas aparecem na sua cidade. Me pergunto o que acontece quando pegar todos. Que vocês são o quê? Pokémon? Caramba, velho. Pegar todos os pokémons. Você olha os status de cruzada. Ponto salves. No final vão me ajudar a lutar contra o chefe. Ah, não quero saber. Eu vou aprendendo. Livra pra nerds. Suzy bem falaria isso. A vida no castelo se trichou logo com o poder da amizade. Uau, os juros da amizade sempre funcionam. Você se enche com o poder de arquitetura baseado em amizade. Salva! Yes! Vamos, vamos, vamos. O castelinho! Quem é você? É o Kirby! Kirby! É um pouco assustador, mas se mudar para um lugar novo, mas com uma bola, não é porque esferar o pior. Entendeu? Esperar, esferar. Chuta essa bagaça pra longe. Olha o chapéu. Príncipe Rousey, vou deixar seu chapéu pendurado pra quando você precisar. Eu tenho um servo já, que incrível. Só queria exibir sua casa gigante, não é? Não. O que eu quero mostrar pra vocês está lá em cima. Lá em cima o quê? Ah, quase esqueci. Aqui é onde eu cozinho. Na sala? WTF? Você cozinha tudo no caldeirão gigante de bruxa? Mas é claro, cuidar de caldeirão é muito conveniente. É que nem de micro-ondas. Não. Aqui, Chris. Suzy, experimente esse... O que é isso? O que foi aquilo? Agora próximo, burrito. Vai. Eu acho que tem glacê demais. Ela comeu tudo no coisa que... Era pra gente dividir. Ei. Qualquer um podia ter me parado. Mas não pararam, então... Comi. Burrito, próximo. Vai, vai. Burrito. Beleza. Agora faz um de chocolate. Suzy, você vai ter diabetes. Aposta a trancada. Vamos bem devagarzinho. Aposente para as caras maus. Ele disse pra subir, eu vou descer. Que bom. Está violentamente protegendo a cadeia. Nós ali estamos atrás das grandes por algum motivo. Mas está tudo bem. Nós possamos amar esse lugar infernal. Onde nós vestimos como os animais. Nossa, que triste, velho. Nós disse mesmo nos vestir como reis. É intercâmbio cultural. É intercâmbio cultural. O que? O que é isso? É o pai do... Oh. Os Lucianos. Calma. Ah, os Lucianos, vocês vieram pra me humilhar? Claro que sim. Chupa, Velote. Tá bom, moças. Ei, por que ele ganha um bagulho de água gigante? Com a inveja, não é? Então querem que me inveja, babóis? Enquanto eu te chame esse pote de água para a hamster. Hahaha, blá blá, sei tão desesperado. Ah, esquece. Isso era algo que eu não queria ler e não queria muito menos falar em voz alta e não queria muito menos ter visto. Porque ele parece um hamster, mas... Enfim. Nós não temos nada pra discutir. Então. Pera nisso. Meu filho, estou feliz. Desde quando você se importa? Você ia jogar ele da desgrama de um penhasco. Ah, parece que seu preconceito fez meu berço funcionar muito. Além disso, mesmo se ele... Se eu tivesse jogando ele anteriormente... Kika. Meu filho é... Uma babazinha Kikika. Gostaram da voz? Alô, babazinha Kikika. Já deu de conversa. Ah, que fofo. Ah, pô. Eu esqueci que o pai do... Menino ia jogar ele de um penhasco, velho. Ah, eu me lembro da luta. Só que não. Mas eu gostava da... Da... Da música... Da theme dele. Da música de luta dele. Igual do Asgore. Só que, sei lá, melhor... Eu... Tenho uma surpresa pra vocês. Eu fiz quartos pra vocês no castelo. Ah, por favor. Eu adoro vocês, meus amigos. Então eu fiz esses quartinhos. Quartos. Assim vocês podem ficar aqui o quanto quiserem. Bem, eu ficaria feliz se... Este lugar... Pudesse ser uma segunda casa para vocês. Oh, Rousey! Um dia... Onde vocês podem ir... Não importa o que chegue acontecendo lá fora. Bem... Vamos dar uma olhada. Não deve ser nada demais. É uma mesa com cabeceira para o seu monólogo. Olha! Eu tenho troféu diferente do meu irmão. Pensei que você poderia querer guardar ele aqui, caso você quisesse lê-lo. É sua cama. Parece incrivelmente macia. Como dormir um sonho. Tá vendo? O Al se importa mais comendo que minha mãe. Tá vendo? Nossa... O estar no meu quarto lá do mundo da luz é horrível. É uma cômoda. Você pode colocar aqui outros tipos de recordações. É um guarda-roupa cheia de todos os tipos de roupas. Você pode usar o que você quiser. É, e se eu ligar daqui e vai mudar alguma coisa? Eu vou sair ligando de tudo que é canto agora, véi. Ops. Você tentou ligar o celular. É, continua sendo... Uma arma de bosta. Talvez se eu sair do cachorro. Você não viu nada do lixo. E é... Suzy! Isso, Suzy. Este que é o seu quarto. Eu tentei colocar coisas que você gostaria mais. Você pode colocar tudo o que quiser aqui também. Espero muito que vocês gostem. É o próprio quarto, hein? Isso é muito legal, né? Uau! Um quarto só meu, desse jeito. Quanto tempo você levou pra... Fazer tudo isso? Bem, desde que eu vi vocês pela última vez, eu... Ai, meu amor, o Solzy. Você quase deslocou. Cara, você realmente é um grande sabichão, sabia? Eu acho que ela gostou, Chris. Oh, eu não sei. Tá com inveja porque eu tô com um quarto legal, Chris. Meu quarto é o melhor de todos aqui. Tem espinhos. E tem mais espinhos. E tem uns machados ali. Olha que lindo. É um armário cheio de roupas espetadas e perigosas. Suzy, você não leu o manual, então deixa ele aqui pra você. Show. Eu leio antes de ir pra cama. Só pra eu começar e já capotar no sono. Ela tem um ponto. Não vou mentir. Ela tem um ponto. Putz, tem tudo aqui dentro. Pinhas, giz, musgos, potes de molho, cubos de gelo, migalhas pretas de torradeiras, quebra-queixo. Ah, e tipo, comida de verdade também, claro. Massa. Cama de espinhos. Agora eu posso me espetar de noite. Finalmente, alguma conveniência. Isso é conveniente pra você, Suzy. Legal. Eww. What the fuck? Por que fez esse barulho? Nojeto, desgostem. Uau. É melhor do que eu me lembro. Eu tenho até minha própria cama agora. Agora eu não preciso mais dormir em um buraco. Pera, ele dormia lá em um buraco? Achei que você já tinha uma cama. Não. Aquela era pra bicicleta. Quê? Cama pra bicicleta? Eu não me lembro. Lancer, você não vai acreditar no quarto? O meu quarto é irado. Hum, quarto tão irado quanto você? Uau. Eu quero ver. Eu vou continuar cavando buracos até chegar no seu quarto. Ah, ah. Tem uma porta lá, cê sabe. Uma porta? Uau. Perseguindo. Você foi com tudo. Perseguiu? Tá falando do Raw, seu pêssego. É a porta em música? Estou a música? Eu! Para com esse novo... Está cheio de efeitos sonoros de desanimado, coisas sendo esmagadas. E tal. Eu vou inserir aqui os efeitos sonoros. Toda vez agora que eu vou fazer... Eu sei que eu pensei em alguma coisa que eu não... Ah, não. Já li. Já li. Tchau. Iuuu. Nossa, é como se você sofresse o vore e saísse pela... Não, não vou terminar essa. É raciocínio não, pelo amor de... Ei, Ralsei. O que que tem lá em cima? Ah, só algumas salas que estou renovando. Então, o teu quarto tá lá? Ah, sim, mas... Ah, não tira o pó de lá. Não é como se a gente quisesse ver sua coleção de nerd de óculos mesmo? Não fala assim dele, Suzy. Ele tenta ser o melhor. Ei, vocês são o Raw, sei. E o meu irmão Agire, é o... Wtf, pera. Quantos bots tem nesse jogo? Então, o que que a gente faz agora? Sintam-se livres, Paz Pro, até vocês... Até vocês querem sair. Ha! Como se nós fôssemos sair agora, né, Chris? Mas temos um trabalho pra fazer, Suzy. E... Ao próximo. Ah, ainda tem mais, ok. Eu vou... Exaustar... 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 Deixar cansado esse chat, pelo amor. Que tal um bolo de morangos com presentes de boas-vindas? Tem um pedaço de bolo na sua geladeira, Suzy. Não é a mesma coisa. Mas... Não é direto do caldeirão. De novo, vamos lá. É, não tem presente. Só tem um bolo no meu... Na minha... Na minha geladeira. Eu não gostei. Não gostei, Ralsei. Você me dá um quarto mó bom e não quer me dar um presente. Ai, eu, mama... Let's go... Pra onde a gente vai? Não tem pra onde ir. Vamos voltar pros cantos. Ver se tem alguma coisa. E aí, e aí, e aí... Olha, tem uma pessoa aqui. Ah, essa cidadezinha está quase bem incrível. Sério, obrigado. Ou então... Por que estou sozinha aqui? Um pouco de auto-reflexão, eu suponho. Eu entendo que... Eu era bem covarde antigamente. Então... Eu queria dizer bem... Eu ainda sou! Minhas cartas. Não consigo lidar com a sociedade. Por enquanto, estarei vivendo no topo dessa colina. Quando estiver pronto para revisitar a sociedade novamente, eu voltarei. Obrigada, obrigada a vocês pela casa maravilhosa. Eu não vou morar nela. Que diabo foi isso? O que que era ele? Sei lá, velho. Whatever. Enfim. Não queria saber mesmo. Olha, tem esse... Eco? O senhor da sociedade foi embora, então não foi um... Admito que eu sabia que isso iria acontecer. Não é sua culpa. Ele vai voltar algum dia. Quem? Tá falando de quem? Do rei? Sem árvores, eu preciso ganhar nutrientes comendo roupas. Não, não faça isso com um bobodoca. Qual que é a minha das minhocas? Você... Minhoca não... Parece que as roupas estão mordicadas. Dá uma mordida? Não. Por que eu iria dar? Nem tenta. Tem um gosto horrível. Suzy! Suzy, por favor. Não faça isso. É o vestido de mau gosto. Ah. Ah. O bloco isso aqui. Eu gosto de ser um desse jeito. Não tenho que contar pra ninguém. Não conto pra ninguém. Quer? Tá. É, vai embora, Suzy. Coitada. Tchau. Tchau, povo. A gente vai embora. Fingir que nada aconteceu aqui. Voltar a ser feliz pra sempre. Não reina. Espera, Chris. Você tá indo embora? Mas a gente acabou de chegar. Cara, eu não quero ir fazer nosso trabalho em grupo. Ah. Você tem dever de casa. Ah. Bem. Suzy, Chris. É melhor fazer assim. É melhor fazer assim que puderem. Escola é importante. Eu bando vocês desse reino até começarem o trabalho de vocês. Ah. Tá. Eu vou fazer. Nossa. Suzy, não se preocupe. Eu vou ajudar também. É... Pera. Você. Talvez não precisa. Tarde demais, garototitica. Tupac. Forma da amizade. Hum. Lancer foi adicionado aos seus itens jovens. Tapanha, não quero lancer no meu bolso. Quê? Onde você foi? Preocupa, não. Eu só entrei no seu inventário. Vou ficar de boinha no seu bolso, Chris. Eu não sei do que você tá falando, mas beleza. Eu. Não tem mais. Eu do meu... Ah, eu não sei. Esqueci como é que eu falei. Não tem mais. Eu do meu... Do proverboboeza. Eu não sei. Eu não sei. Ah... Tamo de boa. Ah! Deveras. Nós com uma esquadra. Somos nós bonançosos. Ah! Não! Não! Tira ele de mim! Tira ele de mim! Ah! Ah! Rorxos virou um item-chave mesmo que ninguém quisesse. Tira ele de mim! Beleza. Já deu. Bora continuar. E Rorxos e você vai vir junto no bolso, pelo amor de Deus. Eu não aguento dois deles aqui, não. Boa sorte hoje, Chris. Até mais. Não tira eles, por favor. Tira eles! Ah, droga. Acho que a gente vai ter que começar o trabalho. Ah! Pelo menos a gente vai... A gente tem um Lancer, né? Não gosto dele. Lancer? Cadê você? Puts. Parece que ele vazou mesmo, né? Hum, então... Onde é que a gente vai fazer? Quê? Na biblioteca? Aff, tá. Beleza, então. Hum, alguém vai gostar muito. É, agora a gente pode vir pra cá. Eu posso ligar? Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. Vamos ligar. Ai. Não quero ser só... Ah, Chris, você fará o seu trabalho? Ah, está ligando pra pedir ajuda? Vou procurar a nossa escola de baixão caseira. Ah, você tem uma dupla dessa vez? Chris, isso é ótimo! Espero que ela goste de escola de baixão com cheiro de canela. Clique. E se eu falar de novo? O armário está trancado. Se eu falar de novo. Chris, não se preocupe. Não se preocupe. Quando abrir a biblioteca... Se o Badly te aborrecer por conta da nossa dívida... Nossa, o Badly tem uma dívida comigo? Uh! Está na hora de cobrar, né, Badly? Irei aí jogar uma bomba de fumaça pra que possa escapar. Talvez não. Dê o seu melhor amor. Clique. Chris, não se preocupe. Quando me abriu, tá bom. Tá a mesma coisa. Ah, não tem nada aqui. Tá beleza. Ah! What the fuck? Você parece com o carro. Eu soube que essa doge estava fazendo don'ts. Então, fui direto pra cá. Mas descobri que os don'ts é, na verdade, o nome de um ataque especial pra carros. Porque a minha vida está presa em um círculo de desapontamentos pastosos. Undyne, o que você está fazendo? O tráfico está se movendo em um passe lesma. Eu amo lesmas. Hoje poderia ser um dia ainda melhor. Não. Saco! Ah, vou ter que fazer a voz da Suzy aí também. Saco! Eu estava só direcionando o tráfico, como sempre. Quando o doquinho dirigiu com um desses carros de brinquedo. Até o meio da rua e começou a fazer as chiquinhas. No caos, todos os carros da cidade acabaram num engarrafamento. Felizmente, ninguém se machucou mais. Cidadãos normais, como você tem que dar um fora daqui. Eu tenho alguns levantamentos pesados pra fazer. Mano, Undyne, por favor. Não repara quando estou levantando. Tchau. Belê, tamo aqui. Belê, tamo aqui. Saco de trabalho escolar. Livros, que saco. Fico doida com eles. Ei, Chris. Onde é que está todo mundo? Tem alguma coisa errada. Ah, tudo faz. Bora jogar pinball na sala de informática. Eu me... Eu me... Eu jogava na sala de informática. Besteira da biblioteca. Hã? Tá, tipo... Lá dentro do armário. Chris, isso não pode ser. Outro mundo das trevas. Bom. Acho que isso quer dizer que a gente não pode começar o trabalho. A não ser... Sacou? Né, Chris? Se tiver uma fonte das trevas lá dentro... Você consegue, sei lá... Aí vai voltar a ser uma sala de informática, né? Então... O que vai ser, Chris? Chris... Você até que acertou. Tipo... Você disse uma verdade. Mas... Você cometeu um erro. O erro de me conhecer. Porque quando eu vejo um precipício... Tudo que eu quero é... É tacar nele. Enquanto você está comigo... Eu vou te arrastar junto. Vamos, Chris! Barney e seus amiguinhos... Gatamina... O bar... O barney me raptou. Olha só. Isso é novidade. Tá, agora eu prometo que eu vou andar bem devagarzinho. Eu acho que não vai falar nada. Ela só vai aqui. Nessa vez. Eu não sei se é hora de terminar. Quanto tempo já faz? Vamos ligar, gente! Eu quero ligar pra alguém! Não, não. Ui! Ui! Eu quero ligar. Eu quero ligar. Como é que eu faço? Vou ligar aqui. Ai, o lance está aqui! Iuuu! Esmaguei. Você tentou ligar pra... Ah, de novo! Até aqui! Está tomando aqui. Você não viu nada além de lixo. Tchau! Up! Tá, beleza. E você? Olhe! Os cabos! Os cabos! Os cabos o quê? Seja mais... Oh! O que é isso? Ah, agora eu não posso correr, né? Ai, corri, corri, corredinho. Uhul! Foi! Ai, tchau! Tá, os cabos machucam. Entendido. Todo mundo estava... Eu acho que todo mundo morreu aqui. O que aconteceu aqui? Que lugar é esse? Isso é tecnológico. Ó, lógico. Todos os outros foram. Não serve, ela vai! Ela quem? Alguém me ajuda! Noelle? Noelle está aqui. Alguém, por favor. Suzy! Legal que você está aqui só. Espera. Sai daqui antes que você... Sai daqui antes que você... Mas... Que isso? What the fuck? Que isso? Noelle! Que isso? Que isso? Parece pra... Eu! Essa é a mãe do bicho! Parece a mãe... Esqueci o nome de novo. Do Lancer? Não, foda! Ela tem uma cabeça de alien. Por quê? Tá, vamos lá. Uma voz pra ela. Uma bela de uma sessão de estudos? Quem que é você? Eu sou conhecida com o meu número serial. R 5 A 4 1 X 7 N Y 2 8 1... Nossa, velho, eu me dei toda a força agora pra não me trombar nas palavras aqui. Porque tava difícil, velho, eu acho que a minha voz até que cabe, velho. Que isso? Mas essas crianças boas podem me chamar de... A rainha! A rainha! Espera dar esse gole aqui no meu vinho verde. Ha! Aham! A gente vai muito chamar você de a rainha. R 5 A 3 7 N Y 1... Olha, rainha. A gente não é criança. Adolescente são meras crianças grandes. E adolescente são crianças ainda maiores. Ó, ela tem um ponto. Ela tem um ponto. Se nós não somos crianças, mas ainda... Destroir a propriedade alheia, isso é uma coisa que criança faria. Isso não faz que você é uma criança, então. Não, eu sou um computador inteligente. Computador? Bem, obrigada por meus estímulos. Mas agora eu devo ir embora. Tchauzinho! Pera aí! Pera! Por que você capturou a Noelle? Eu capturaria vocês também, mas acabaram minhas aulas. Pra que isso de capturar? Pra ela se tornar meu peão submissivo. É minha busca por dominação global. E talvez fazer o rosto dela virar um dia robô também. O quê? Por quê? Parece legal. Tá. Esquece. Cara. Ninguém vai fazer... Oh, man... Oh, man... Oh, man... Oh, man... Ninguém vai ficar com cara de robô. Será que seria uma admissão de dissenção? Discordante... Oh, man... Oh, man... Quer treta ou trouxa? Sim, eu quero sim. Então tchau. Oh, man... Espera um maldito segundo! Não tenho tempo para dar mais rivalidades e chutarem suas bundas. Mas já vem outra pessoa possa vos entreter. Que? Que? Eu acharia só a remuner suas trouxas. Aproveitem sua assimilação. Uau, agora a gente é hora de pegar todos os pokémons, povo! Cabo, Mises, lançar os seus caminhos. Agir. Tá cansado? Jogar cabo? Mexe, mexe? O que é isso? Joga Chris para soltar o cabo. Ah, entendi. Ups. Tá, APR-C para lançar os pontos fracos. Ah, tá muito rápido. Uh, consegui dois de uma vez. Nossa, são incríveis. O cabo se afrouxou bastante. Mas tipo só... Ah! Quase, quase... Ai! Doeu, 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 doeu. Mas não tanto. Tudo mais no prato. Eu ainda estou em 50%. E se remexe, remexe, remexe. Ah, se eu quiser agir. Vou ter que agir os dois. Ah, agora tá diferente. Como é que eu vou acertar ao mesmo tempo? Ia! Errou! Que porra, Deus. Isso foi horrível. Eu não queria. Tá. Tá, tá. Essa é fácil. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Eu acho que eles pegaram leve em mim agora. Ah, eu só acertei um. Ui. Ui. Tá aqui. Eu tô show... Crack nisso demais. Tô crack demais. Vou poupar isso aqui. Você remexeu seu corpo e o cabo se afrouxou em resposta. Você poupou o carbosone. O que é isso? E agora? Tá chovendo. Ai, quase caí, velho. Ai, poupa o bicho. Poupa ele também. O que é isso? Por favor, o carbosinho. Você ganhou. Pegou zero SP. 186. Uau. Eu peguei Bitcoin. Ufa. Muito bom lutar de novo depois de tanto tempo. Agora bora alcançar a rainha. Ah. Ou não. Eles... Hã? Eles se cansaram? Ralsei! Aê! Eu sozinha, mas já passei ficar para colocá-los no modo soneca. Incrível, Ralsei. O que é que a gente ia fazer sem você? Ralsei! Você tá aqui! Sentiu uma presença sombria e corri pra cá. Como é que você sentiu uma presença sombria aqui? Parece que uma nova fonte das trevas apareceu. Como é que você saiu de lá, por sinal? Ralsei! Eles pegaram a Noelle! Droga! O que é que ela tinha na cabeça pra entrar no mundo das trevas? Se a gente não fizer algo, ela vai ser... Não se preocupe, Suzy. Tu tem que fazer, sei lá, a fonte. É. É! Não dá pra reclamar de outra aventura, né? Bora, Chris! Bora lá! Isso foi uma jojo pose. Provavelmente foi uma jojo pose. Enfim, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! 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 Abertura